Calcule o valor das expressões, item A, raiz quadrada de 25, mais raiz quadrada de 36, mais raiz quadrada de 64. Lembre-se que você deve primeiro calcular cada raiz quadrada e só depois realizar as adições. Professor, quero calcular o valor dessa expressão, mas ainda não aprendi direito raiz quadrada, o senhor pode me ajudar? Claro! Eu sei que você já conhece bem as tabuadas de multiplicar. Conhecendo as tabuadas de multiplicar, fica muito fácil calcular essas raízes quadradas que aparecem nesse item aí. Como assim? Por exemplo, no começo temos aí a raiz quadrada de 25. Para dizer qual é o seu valor, basta dizer qual é o número positivo que multiplicado por ele mesmo dá 25. Neste caso, esse número é o 5, pois 5 é positivo e 5 vezes 5 dá 25. Acho que entendi. Se é assim, então a raiz quadrada de 36 é 6. 6 é um número positivo e 6 vezes 6 é igual a 36. Muito bem! A raiz quadrada de 36 é mesmo 6. E a raiz quadrada de 64 é igual a 8, pois 8 é um número positivo e 8 vezes 8 é igual a 64. Ótimo! Para continuar, me diga quanto que dá 5 mais 6? 5 mais 6 é igual a 11. Beleza! E 11 mais 8? 11 mais 8 é 19. Prontinho! O valor dessa expressão numérica é 19. Vamos partir agora para o item B. Raiz quadrada de 81 menos raiz quadrada de 100 mais raiz quadrada de 64. Professor, eu já sei que devo primeiro calcular as raízes quadradas. Muito bem! E quanto que vale a raiz quadrada de 81? 9, pois 9 é um número positivo, tal que 9 vezes 9 é igual a 81. Ok! Vamos repetir o sinal de menos. 10, pois 10 é um número positivo e 10 vezes 10 é igual a 100. Calcular a raiz quadrada é fácil. Que bom que você já aprendeu! Vamos repetir esse sinal de mais. Quanto que vale a raiz quadrada de 64? Essa a gente já viu no item A. Raiz quadrada de 64 é igual a 8, pois 8 é um número positivo e 8 vezes 8 é 64. Muito bem! Vamos fazer essas continhas aqui. Como não temos sinal do lado esquerdo do 9, então esse 9 é positivo. Então temos aqui mais 9 menos 10. Quanto que dá? Isso eu já aprendi! Temos aí uma adição com números inteiros. Como os sinais são diferentes, damos o sinal do número com maior valor absoluto e realizamos uma subtração. Isso mesmo! Como o menos 10 tem o maior valor absoluto, damos o sinal de menos e fazemos a subtração. 10 menos 9, que dá 1. Então o resultado é menos 1. Agora ficamos com menos 1 mais 8. Dessa vez, como mais 8 tem o maior valor absoluto, damos o sinal de mais e fazemos a subtração 8 menos 1, que dá 7. Logo, essa conta dá mais 7. Muito bem! Menos 1 mais 8 é igual a mais 7 mesmo. Mas aqui a gente pode escrever apenas 7, sem problemas. O valor da expressão numérica do item B é 7. É isso aí! Vamos fazer agora o item C. Menos a raiz quadrada de 36, menos a raiz quadrada de 121, mais a raiz quadrada de 64. Como a raiz quadrada de 36 é 6, a raiz quadrada de 121 é 11 e a raiz quadrada de 64 é 8, essa expressão é o mesmo que menos 6 menos 11 mais 8. Muito bem! Fiquei até feliz de ver que você já foi capaz de dizer que a raiz quadrada de 121 era 11, né? Porque 11 vezes 11 é 121. Tá certo! E 11 é um número positivo. Bom, muito bem! Agora aqui, ó. Como menos 6 e menos 11 são números com sinais iguais, basta repetir o sinal e adicionar os valores absolutos. Assim repetimos o sinal de menos e 6 com 11 ali dá 17. Então temos aqui menos 17. Agora, menos 17 e mais 8 têm sinais diferentes. Damos o sinal do número com maior valor absoluto e realizamos uma subtração. Isso mesmo! Nesse caso, damos o sinal de menos, né? Porque o menos 17 tem o maior valor absoluto. Então a gente dá o sinal de menos e realiza a subtração. Quanto que dá 17 menos 8? 17 menos 7 dá 10. Então 17 menos 8 dá 9. Então a resposta é menos 9. Muito bem! Já podemos partir para o item D. Raiz quadrada de 1 mais raiz quadrada de 4 mais raiz quadrada de 9 mais raiz quadrada de 16 mais raiz quadrada de 49 mais raiz quadrada de 64. Agora que eu já sei raiz quadrada, vai ser moleza. Vamos ver! Raiz quadrada de 1? 1. Raiz quadrada de 4? 2. Raiz quadrada de 9? 3. Raiz quadrada de 16? 4. E raiz quadrada de 49? 7. Isso! Raiz quadrada de 64? 8. Muito bem! Agora basta realizar uma adição. 1 mais 2? 3. E 3 mais 4? 7. Aqui temos 7 mais 8. Quanto que dá? 15. Agora aqui, olha. 3 mais 7? 10. E 10 mais 15? 25. Pronto! O valor dessa expressão numérica é 25. Até que não foi tão difícil como eu imaginava. Que bom que você está conseguindo entender. Se você gostou do nosso vídeo, clique em gostei. Se você quiser ter aulas particulares de matemática em domicílio comigo, professor Demóclis Rocha, aqui em Fortaleza, você pode ligar ou mandar mensagem para 9 87 26 5376. Aí a gente pode verificar a possibilidade de agendar uma aula. Um abraço e até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!